Olha, a Polícia Militar, por meio da oitava região da corporação, realiza as operações Black Friday. Ué! Polícia tá... Negócio de Black Friday também? Ué, vendendo, vendendo pra colégio, ué! Vai, vai! Operações Black Friday e Natalina, com fiscalizações, abordagens a veículos e pessoas. Alessandra Garcia e Wellington Cunha foram conferir o lançamento dessa ação policial no fim de ano, né? É, a gente tá brincando aqui, mas é importante que a polícia esteja na rua. Aí, vamos ver a reportagem aqui, pode balançar. Movimentação intensificada no comércio, contingente de policiais reforçados nas ruas, principalmente nas áreas mais comerciais da cidade. O lançamento das operações Black Friday e Natalina aconteceu no início da manhã dessa sexta-feira pelos batalhões de polícia militar de governador Valadares. E seguem até o fim do ano. Essa é uma operação que ela, todo ano, ela ocorre e a polícia militar, ela sistematicamente faz estudos para combater os diversos tipos de crime. Em especial, nessa data, a gente vai combater crimes contra o patrimônio, crimes que possam vir a ocorrer nos comércios, em virtude da grande quantidade de pessoas que circulam nas áreas comerciais nessa época. Quase 8 mil militares, inclusive os que atuam na parte administrativa, e 2.600 viaturas foram mobilizados para pontos estratégicos em todo o estado. Patrulhamentos, abordagens e ações educativas serão desenvolvidos pelas equipes. E toda essa estrutura montada faz parte da estratégia da polícia militar para garantir a segurança de todos. Mas nesse período de uma movimentação ainda maior, é necessário que entre em ação um outro componente extremamente importante para ajudar a polícia a prevenir os crimes. A atenção redobrada por parte de toda a população. A gente sabe que nessa data do ano há um aumento de pessoas no comércio da cidade, e em virtude disso também a gente faz a prevenção nas áreas comerciais, bem como também o policiamento voltado à repressão qualificada. Para quem está no dia a dia mais exposto, como os comerciantes, as operações fazem com que o trabalho seja feito de forma mais tranquila. Sabendo dessa ronda a mais que vai ter nesses dias mais movimentados, a gente fica mais tranquilo, né, que evita roubos, esse tipo de delitos. O comerciante é importante que ele fique atento com as notas que ele recebe, né, para verificar se não é nota falsa que ele está recebendo, naquele prejuízo ali. Também é importante que se ele avistar alguma pessoa estranha, olhando para o comércio, às vezes está vigiando ali a rotina do comerciante para que posteriormente possa cometer um crime. Então, não deixar para acionar a polícia depois que o fato ocorreu. Aquilo que ele vê de estranho ali, que foge da normalidade dele, ele já faz esse acionamento dos policiais. Tem policiais que estão fazendo orientações, inloco nos comércios, passar essa informação, então ligar no 190 para que a polícia possa fazer o seu trabalho preventivo também, para que a gente possa evitar esse tipo de situação. Por óbvio que o nome Black Friday é alusão a esse momento de Black Friday, né? Não tem desconto. O meu cinegrafista aqui quer saber, lá, mané. Não, porque para a viatura com quatro policiais, vai ter um desconto. Só dois que eu vou te dar geral. É, é alusão ao nome. E aí